Bom turma, agora vamos fazer uma atividade que a gente não está muito acostumado, mas é importante, o controle de bola serve no plano mais alto, a gente sempre trabalha mais com a bola ao chão, na modalidade do jogo majoritariamente acontece pelo chão, mas também precisamos ter o controle de bola no alto, então pega uma bola, usa uma cadeira, joga a bola para o outro lado da cadeira, controle a bola, pode dar dois pinos antes de controlar a bola e rebata a bola para o outro lado, pode dar dois pinos de novo e segura sua mão, fazemos de novo, vai ficar assim ó. Rapaziada, agora a gente vai fazer um foot cadeira, e o foot cadeira ele é individual, é você contra você mesmo, tá legal? Veja que lado vai fazer mais pontos, se é o seu lado que vai bater com a perna direita, ou se é o seu lado que vai bater com a perna esquerda, tá legal? Então presta atenção. Eu vou começar aqui, eu vou sacar, tá legal? Vou jogar a bola por cima da cadeira e vou ter que rebater daquele lado e correr aqui para pegar de novo, tá bom? Então presta atenção, valendo dois pinos, tá ok? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 de você mesmo, hein?